Maravilha! 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 Que eu queria ir, eu só tocila ali Você eu não me olhaão e te troquei No novo tempo, que eu três aqui Eu é o meu filho e também eu te tornou ali Amém 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 Comparar Confia de mim Deus é melhor Pra mim Deus é melhor Pra mim Sem mim E o que Comparar Vou te adivin Deus é melhor Quantos cremes Essa noite Deus é melhor E o que Perdido foi O que Comparar Vou te adivin Eu quero Meu Deus é melhor Meu Deus é melhor Como eu tô Comparar Eu vou te adivin Eu quero Amor, 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 amor